Música Estamos muito felizes em ser os fornecedores oficiais de imobiliário desta edição da Casa Cor, que está maravilhosa. A mostra está linda e cheia de boas ideias. A Casa Cor é sempre um momento especial para a cidade, principalmente para quem gosta de design, arte e decoração. Aqui você tem uma síntese de tudo de mais interessante que está acontecendo no mercado. É uma oportunidade de ver de perto peças clássicas e também lançamentos das principais grifes. Gostei muito também de ver a valorização do que é brasileiro, com obras de artistas como Rufino, Marlene Almeida, de Cavalcante, e também no imobiliário, com as peças da Espaço A, de designs como Jader Almeida, Zanini de Zanini e Sérgio Rodrigues, presentes em diversos ambientes da mostra. A Paraíba deu show na Casa Cor 2018. Venham conferir. Música Música